E aí pessoal, tudo beleza? Voltamos aqui com mais um vídeo dos personagens do Valorant, né? Dessa vez aqui eu trouxe o do Brainstone pra vocês, tá? Vamos falar um pouquinho dele aqui. O Brainstone é um dos três, tá? Controladores no jogo, né? Aonde a descrição do controlador aqui que ele diz é Controladores se dedicam a desecar territórios perigosos e pavimentar o caminho do sucesso para a equipe. Então nada mais é do que, eu posso dizer, o cara que vai... É o que eu me ia dizer, que ele vai controlar a movimentação da sua equipe ou inimiga. Claro que isso é o que o jogo dá sugestão, não quer dizer que você precisa fazer justamente isso com o personagem. Então é onde você consegue, por exemplo, esmocar pra impedir a visão dos inimigos e você conseguir se movimentar, ou até ao contrário. Então é mais ou menos isso que os controladores fazem, tá? A primeira habilidade dele aqui é Incendiário. Equipa o lançador de granadas incendiárias. Dispare pra lançar uma granada que detona no chão, gerando uma zona de fogo que causa dano nos jogadores dentro dela. Então você vai apertar o Q, ele vai sacar uma lança de granadas, vai ter a animação dele recarregando. Ele vai atacar, ele pode rebater, né, dependendo da parede onde for bater a bala. Ele vai bater, por exemplo, numa parede da direita, vai recostear pra esquerda e vai pegar fogo ali, né. Então na hora que pegar o fogo vai ter uma área ali que é visível pra todo mundo. Quem tiver naquela área ali, eu não me recordo se é aliado, pega fogo. Mas você mesmo, se você for pra cima do seu fogo, você acaba se queimando e perdendo vida. Assim como o inimigo também, tá? Habilidade característica dele, né. Habilidade que já vem com o personagem sem você precisar comprar. Fumaça celeste. Equipe o mapa tático. Dispare para marcar locais onde as nuvens de fumaça de brimstone pousarão. Use o disparo secundário para confirmar. Lançando nuvens de fumaça de longa duração que bloqueiam o aviso na área selecionada. Então você vai apertar o E, ele vai sacar um minimapa no braço esquerdo dele aqui, ó. E você vai ver o minimapa, né, mais perto da sua tela e você vai conseguir clicar com o botão esquerdo, onde você, né, você tem três cargas, né, você começa com uma, né. E aí você vai conseguir ali, com cada carga, você vai selecionar com o botão esquerdo do mouse, que é o padrão, selecionar onde você quer atacar a fumaça dele. E com o botão direito, você vai e joga, e habilita, né, essa fumaça pra ser jogada lá. Nada mais é do que isso, tá, você vai abrir o minimapa, botão esquerdo seleciona onde você quer, botão direito você vai e taca a fumaça. A outra habilidade dele aqui, sinalizador estimulante. Equipe sinalizador estimulante, dispare para jogá-lo diante de brimstone, e ao pousar ele criará um campo que concede tiro rápido aos jogadores. Então nada mais é do que vai aumentar, né, a velocidade de tiro das armas dos jogadores. Então é muito bom, por exemplo, você sabe no local que vai ter inimigo ali, ou você sabe que possivelmente vai passar um inimigo ali e você tá parado, né, você vai e espera ele se movimentar. Você ataca aquilo ali pra ter uma vantagem, por exemplo, um inimigo que tá de sniper, por exemplo, que o cara, ele não é tão bom de mira, mas você sabe que ele tá de sniper, que uma ou duas balas, dependendo da sniper que pegar em você, vai te matar. E você quer ter uma vantagem na velocidade de tiro, você pode estar utilizando isso. Ou simplesmente mesmo na trocação de bala com outro personagem, que tá de fuzil também, ou submetralhadora. Então você ataca aquilo ali e você usa pra ter uma vantagem na velocidade de disparo. É muito ult também. E a ult, tá, ataque orbital. Equipe mapa tático, dispare pra lançar um ataque prolongado de laser orbital no local selecionado, causando muito dano ao longo do tempo aos jogadores na área selecionada. A ult dele é equivalente, né, na exibição do mapa tático, da habilidade característica dele. Ele vai puxar o mapa tático e você vai selecionar onde você quer atacar a ult. Só que aqui você vai apertar só com o botão esquerdo. Na hora que você apertar com o botão esquerdo, ele já vai utilizar a ult já. E quem estiver naquela região vai tomar um dano gigantesco, tá. É bem imperceptível de você descobrir onde ele vai atacar aquilo ali. Mas se o inimigo estiver num local fechado, estiver muito no meio, com pouca vida, na hora que ele for correr, ele vai tomar o dano e já vai morrer na hora, tá. É uma ult fácil de perceber, mas se você estiver com pouca vida, você vai morrer muito fácil também. Tá. O Brimstone aqui, no contrato dele, se você olhar no capítulo aqui, ele já vem liberado, tá. Um personagem já padrão. Então no grau 5 dele aqui, você libera um spray. Ao invés de liberar o personagem, ele já vem liberado pra você. E quando você, no beta, é claro, quando você liberar dois personagens, você pode ativar aqui o contrato dele. E todo XP que você jogar, você vai upar a XP desse, do Brimstone, pra tá liberando no primeiro capítulo aqui, no primeiro grau, o título. E consequentemente vai liberando os demais, né, que aí vai ser o grau 6 que vai ter esse pingente, o grau 7 esse spray, o grau 8 outro título, o grau 9 que é essa skin aqui bonita, tá. E o grau 10 que é um outro card, né, pra você estar utilizando no seu perfil ali. Então é isso aí pessoal, bora pro vídeo aí. Primeira jogada aqui com o Brimstone, tá. É uma jogada bem simples, onde eu só demonstro mais ou menos pra vocês como que funciona, tá, a habilidade dele do C, tá. Então no caso vocês vão ver que eu acabo colocando ali, né, o aparelhinho pra tá aumentando, né, a minha velocidade já tá aqui com isso. Eu sabia que tinha uma Viper mais um inimigo e eles... E no caso a Viper colocou, né, aquela smoke dela ali, que na verdade é um veneno pra ninguém ter visão. Eu aproveitei isso ao meu favor, avancei, coloquei o meu aparelhinho e aí peguei eles pelas costas e consegui ganhar a partida, rodada no caso. Tô mirado meio aqui. Tem, 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 Viper. Estimulante aqui. Matei a Viper, matei a Viper de costa. Matei o Fênix, matei o Fênix. Manten, manten. Direito aqui, Oliva. Boa, ganhamos. Boa. A segunda jogada tava ainda no mesmo mapa, no mapa Bind. Vocês vão ver que eu tava ali na mirada, ali na parte da janela, né, do bombe A mirado no banheiro. E aí eu vi que o time inimigo tava rotacionando e focando o bombe B, né, me passaram a cal também. E com isso eu fui lá já mirado lá e eu vi que tinha um inimigo posicionado já próximo pra plantar no bombe B e eu tinha uma ult. Então eu falei, eu vou utilizar minha ult. É uma demonstração de como tá utilizando a ult e levando o inimigo, né. Como eu sabia que ele tava ali naquele meio, a chance dele conseguir fugir, ainda mais que eu meia ele bem no centro, né, era mínima. Então vocês vão ver que eu acabo levando o inimigo ali muito fácil com a ult. Tô mirado no banheiro, tá? Tem um cara ali em cima. É, tem que marcar o corredor, tô no banheiro. Peraí, o corredor é esse aí? Eu tô... Era esse aí, eu tava mirado, Oliva. Oliva, eu tava. Calma aí, ó. É só o cara avançar, né? Aqui, pô. Banheiro aqui. Tem B, Ricardo? Tem mais um. Tem mais um na B. Resta um inimigo. Vamos nessa! Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô. Tá na sua esquerda aí. Corre não, filho. Corre não, macaco. Cavalo do caralho. Resta um 30 segundos. É um raiozão. Você não viu o laser, não? É. Fumaça ativa. Vai, vai! Aqui? Sua esquerda aí. Sua esquerda em reach. Vai plantar a anúncia arrombada, velho? E a última jogada também no mesmo mapa, tá? Vocês vão ver que é uma jogada que eu faço rotacionando os inimigos ali do bombe B pro A. E aí eu sabia que eles estavam no banheiro, né? Ali do bombe A. E aí eu utilizei o meu Q, né? Que eu lança chamas aí, ou uma lança granada que tá com a munição de fogo. Mas enfim. E aí eu taquei neles, né? Por um meu azar, não ricocheteou da maneira que eu queria. Mas eles estavam de costa pra mim. Então eu acabei levando dois assim. E consegui, né? Pegar a vantagem que meus aliados deixaram pra mim. E a gente acabou ganhando a partida também. E a rodada, no caso. Se eu falar B, enfrente o portal aqui, tá? Meio, no caso. Inimigo avistado! Mano, eles tão aí com vocês. Tô voçando aí. Vai lá, Olivia. Eu vou... Tô indo devagar. Beleza. Tá no banheiro com o Ricardo ainda. Tô indo pela base deles, tá, Olivia? Mano. Ah, eu vou correr. Tô indo no banheiro, tô indo no banheiro. Pelas costas, vai, vai. Pode ir, pode ir. Avança, avança, avança. Eu tô indo então, tô indo então. Tô vendo, tô vendo. Matei. Boa, caralho! Jogaram muito, velho. Peguei pelas costas aqui. Tava miado mesmo, não tava miado. Foi uma balinha. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou, se inscreve no canal. Comente aí embaixo, tá? Críticas construtivas vão ser muito bom. Muito obrigado aí pra todo mundo que tá assistindo. E não se esqueça também, nos cantos superiores direitos, de todos os vídeos dos personagens, vai ter aí a playlist pra vocês assistirem. Aquele grande abraço. Falou. Fui! Fui!